O tema da nossa mensagem hoje é este, Deus que renova, restaura e reaviva, amém? Eremias capítulo 2, verso 11 até o verso 13 para começar, Eremias capítulo 2, 11 a 13, Quantos já estão com os homens no texto de amém? Eu creio naquilo que nós vamos falar aqui, Deus já gerou durante a semana no meu coração, eu creio que vai fazer diferença na vida de muitos neste lugar, Deus quer alterar renovação, renovo, todos nós estamos de renovação, todos nós, não é só para aqueles que estão se sentindo mais enfraquecidos não, renovação é o que Deus promove em nossas vidas até diariamente, amém? Você buscar Deus todos os dias, todos os dias, você será renovação. Mas no contexto da base, eu quero mostrar aí a vocês uma figura de Deus, tá bom? O texto, o próprio profeta, né, Jeremias, ele é usado pelo Senhor, Deus Todo-Moderoso, e Deus fala do povo de Jael, vou dar o contexto, e fala dele próprio como uma figura, que você vai entender já já quando nós lemos. E essa figura vai se somar a outros textos para completar a visão daquilo que Deus mostrou o pastor e vai mostrar a você nesta noite. Jeremias 2, 11, quem puder aí voz alta para o pastor, vamos lá? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Olha a pergunta que Deus faz ao povo de Jael naquela época. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Existem outros deuses além de Deus, irmãos? Não. Só existe um único deuses. Os falsos deuses são demônios, anjos caídos, imperadores, tá bem? Deus fala, ainda que outros que não eram deuses, não existem outros deuses. Só existe um único deuses. Quantos podem ser bem? Não existe outros deuses. Mas os povos das nações que têm as suas divindades, eles trocam as suas divindades? Não. A pergunta é retórica, né? Agora vem a continuação do verso 11. Todavia, o meu povo, o povo de Deus, o povo de Jael naquela ocasião, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Verso 12, vem comigo. Espantar-nos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficais com pecados, diz o Senhor. É o próprio Deus nos amos lábios de Jeremias. Falando, ó céus, fiquem espantados, porque o povo de Jael trocou o seu Deus por aquilo que não tem valor. Verso 13, vamos lá. A palavra de Deus diz assim. Porque dois males, quem quiser ler em voz alta do pastor Moá, porque dois males cometeu o meu povo, o povo de Deus, a mim me deixaram. É Deus recalando. A mim me deixaram. E como é que esse álbum se nomina aí, irmãos? O banancial de águas vivas. Amém? Amém? E cavaram o quê? Cisternas, cisternas rotas e não refém as águas. Eu falei que Deus se apresenta aí para o povo de Jael, através de uma figura comercial que se denomina. O banancial, vem comigo de novo. O banancial das águas ou de águas vivas. Você sabe o que significa essas águas vivas? Vem comigo. O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Amém? Quando a irmã do olho administrando o louvor, falou. Há um rio que corre no trono de Deus lá no céu. Esse rio é o fluido próprio Espírito de Deus. E é emanado da parte de Deus e do Cordeiro sobre nós. Então, presta atenção. Jesus falou com a mulher samaritana que ela pedisse que ele daria água viva. Água viva se referia ao Espírito. O Espírito do Senhor que enche o nosso ser. Amém, amado de Deus? O que que o povo de Jael fez naquela ocasião, queridos? Que Deus reclama aí? A mim me deixaram. Trocaram. Amém? Abandonaram, deram as costas. Está falando de um tempo muito difícil na história do povo de Deus. em que eles estavam apostatando da fé e adorando falsos deuses. E Deus compara esses ídolos, esses falsos deuses. Essa esperança vazia. Há cisternas que eles mesmos cavaram. Cisternas rotas. Rotas é rachada. Sabe uma caixa d'água? Hoje em dia, a maioria das caixas d'água são feitas de plástico. Não é isso? As caixas de água azul, de plástico duro, antigamente eram feitas de amianto. É tóxico até. E no tempo bíblico eram cavadas do chão. Ósseis. Mas Deus diz. Vocês abandonaram o manancial fluido do Espírito de Deus. E trocaram pelas esternas rachadas. Pelos tanques rachados. Significa que vão continuar sem água. Amém, meu Deus? Olha o estado do povo de Jael naquela ocasião. Se Deus é o manancial das águas. Todas as vezes que eu quero saídas da minha vida. Soluções da minha vida. Sem Deus, eu estou cavando para mim mesmo. Pisterna rachada. E não vai resolver. Vamos entender a figura. Amém? A palavra de Deus diz aqui que quando você não procura Deus. Que tem toda a solução para nossas vidas. Que tem todo esse manancial para nos entregar. E quando você vai com a sua própria cabeça. E faz o seu próprio meio de sobreviver. Você está cavando para você mesmo. Cisternas rachadas. Amém? Isso cabe para todos nós, irmãos. Vamos colocar para nós em vida. Naquela época, quando Jael trocou o Deus para o Baal. Por falso de Deus. Mas nós também trocamos Deus, às vezes, pelas nossas próprias soluções de saída. Aplicando no nosso cotidiano. Nós devíamos depender o tempo todo do fluido de Deus na nossa vida. Amém? Então, quais as figuras que Deus é o manancial das águas que nós precisamos? Agora, abra por favor sua vida lá em Osênios. Capítulo 13. Profeta Osênios. Quem vai a ver na vida aí. Depois Daniel. Se não me engano, é Daniel Osênios. Passa a achar Daniel, né? Então, depois é Osênios. Capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 5. E essa palavra também diz respeito àqueles que são de Deus. Que um dia se afastaram da casa do Senhor. Nós estamos falando aqui de renovação. Que Deus é especialista em promover o milagre da renovação. Da restauração. Do reavivamento daquele que está no mundo quase sem vida. Então, abra lá por favor Osênios. Capítulo 13. Verso 5. Quantos já conseguiram achar? Está no celular? Está na vantagem, né? Porque aí o comunicativo chega rapidinho. Quem está na vida de papel, tem que ser mais péssimo. Glória a Deus. Os cantos que cantamos hoje, um dos cantos que falava sobre nós comparados a uma árvore, a uma planta. Não é isso? E a irmã do olho até ministrando falou sobre as nossas raízes em Cristo. Para que você preste atenção, porque essa figura é recorrente na Bíblia. Várias capacidades bíblicas comparam a nossa vida a uma planta, uma árvore. Eu vou ser como árvore, como planta, e cujas raízes têm que estar perto das águas. Amém? As águas são a manancial de vida do Senhor. Amém? Espírito. Então vai fazer associação de imagens, dessas parábolas, dessas imagens para você conjugar o que eu quero mostrar. Oséias, capítulo 13, verso 5, até o verso 6, enquanto vamos para o verso 9 e, por último, o verso 15. Vou fazer uma leitura mais enxuta, mas você vai compreender o contexto. Quem quiser ler mais alto com o pastor diz assim a palavra, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. O estado do povo de Deus de Israel era assim, como se estivéssemos no deserto, literalmente também, né? Atravessar o deserto, mas espiritualmente estavam com o deserto em terra seca. Verso 6. Quanto tinha um basco, eles se partaram, o povo de Deus, e uma vez partos cheios, ensoberdeceu-se o coração. Por isso, se esqueceram de mim. É a mesma reclamação que está lá em Genias. É a mesma reclamação que vai estar em outros profetas de Isaías. Deus usa esses homens para falar o povo dele, o povo de Israel. Não sabe por que vocês se esqueceram de mim? Quando eu peguei vocês, vocês estavam no deserto. Eu fui provisão para vocês. Eu dei a vocês o poder de se tornarem verdes. E quando vocês estavam verdes, vocês se infartaram. Ficaram soberbos. E sabe qual é o próximo passo? Não preciso de Deus. Vocês estão entendendo a contestação passada? É um problema muito sério, irmãos. Se nós somos comparados a uma árvore, precisamos de que Deus trabalhe em nós o tempo todo. Não é isso? Que o Espírito de Deus seja nos nutrindo e nos influindo em nós o tempo todo. Porque se não, se nós começarmos a viver independente de Deus, o que vai acontecer? Eu vou secar. Você vai secar. Vai se tornar frio. Vai se tornar uma árvore ressecada. Suas folhas vão cair. O estágio de morte espiritual começa a instalar. Como vocês estão entendendo? Amém? Então, quando estavam viçosos e verdes, ficaram tão à vontade, tão farto de relaxados, começaram a abrir mão de Deus. Esse é um grave problema. Amém, Pai Deus? Vai agora para o verso 15. Olha o perdão do número do nome, né? Deus está explicando porque que o povo de Israel da Galáia até caiu. Verso 9. Vamos lá? A tua ruína, ó Israel. Vem de onde? Vem de ti e só de mim o teu socorro. Amém, Pai Deus? Nós podemos nos colocar na figura de Israel tranquilamente. Eu não costumo fazer divisão entre o Israel no passado e a igreja no presente. Porque foram os seres humanos que falharam. Escolhidos com Deus, amados com Deus. Mas falharam. Qual é a diferença entre eles e nós? Nós estamos na nova aliança e estamos na antiga. Mas não é os seres humanos falhos como nós? Então, preste atenção. Deus ensina. Israel, você errou por si próprio. A tua condução de vírus levou o erro. Mas a solução do teu problema continua nas minhas mãos desde o Senhor Deus. Amém? Essa palavra não é de condenação somente. Mas é uma palavra que aponta para a solução. E agora vamos assim para o verso 19. Perdão, 15. Vamos lá? Lê comigo mais ou menos quem quiser. Ainda que ele lhe seja entre os irmãos, virá o vento o resto. Vento de onde, irmãos? Vento do Senhor. Perceba que não tem jeito. E dentro das costas a Deus tem consequências. Amém? Vento do Senhor. E o texto diz. Subir. Subindo do deserto. Subindo do deserto. E o que vai acontecer com esse cidadão? Secará. E secará. A sua nascente. Presta atenção. No original hebraico aí a palavra não é secar. Secará está aí porque. No original é envergonhará. Qual é o sentido? Vai ficar confundido. Por favor, para fazer logo. Irmãos. Nós temos uma série de pessoas que nós amamos, que conhecemos. Que estiveram na casa de Deus. E que foram viçosos na casa de Deus. E que hoje estão lá fora. E não conseguem mais parar na casa de Deus. O caminho que eles traçaram com seus próprios pés. Os afastou de Deus. Vocês estão entendendo? Sabe qual é a consequência? A água deles vai faltar. O estado espiritual deles vai secar. Porque estão afastados do manancial de água espírita. A palavra é muito importante. Não só para nós. Nós estamos aqui hoje na casa de Deus. Mas muitos já estiveram e não estão mais. O que aconteceu a eles? Por que saíram? A palavra explica. Abandonaram a morte. Amém? Isso não é Deus. Deus não purece o coração de ninguém. Deus não coloca ninguém para fora da sua casa. Deus não exclui o coração de ninguém. Somos nós. Diga assim. Sou eu. São minhas escolhas. Amém? E afastam da presença de Deus. E aí começamos a sofrer. Amém? A palavra de Deus diz. Vamos ver aí no texto como está escrito. Subindo no deserto se secará ou se envergonhará a sua nascente. E, quem diz aí no texto? Estancará. Vai acabar a água. Vai acabar a fonte da água. E sem água, alguma planta sobrevive, irmãos? Não. Estancará. O tesouro de todas as coisas preciosa. Eu acredito porque nunca, nesses quase 30 anos de evangelho, cheguei ao ponto de desviar da fé. Pela misericórdia de Deus, eu não estou desobedecido. Tem misericórdia. E eu creio que muitos de nós aqui também estão nessa mesma condição. Nunca desviar da fé. Mas você sabe muito bem que irmãos nossos amados desviam. Se afastam. Escriam. E aqui está o processo narrado nesta passagem. Quero que você abra mais um texto. Você está no livro de José, capítulo 13. Não é isso? Amando no capítulo 14, verso 1. É a continuidade. Capítulo 14, verso 1. Vou mostrar a vocês que mesmo nesse estado, que alguns de nós se colocam por si só, que afastando as águas-vivas, Deus vai dar a eles esperança. A esperança. Amém, povo santo? Olha para o texto. José, capítulo 14, verso 1 e 2. Vem comigo mais alto. Qualquer que puder. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Vem comigo. Verso 2. Tente convosco palavras de arrepentimento e convertemos ao Senhor. Dizem-lhe, perdoa toda a iniquidade. É a pessoa trazendo palavras de arrepentimento diante de Deus. Deus está ensinando como fazer. Amém? Para quem se arrepende. Fala com Deus assim, perdoa toda a minha iniquidade. Amém? Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, de sacrifícios de animais, quem diz a palavra de Deus? Os sacrifícios dos nossos lá. Deus aceita a minha adoração. Aceita a minha oração. Eu me dependo de ter me independido do Senhor. A independência de Deus é um erro que alguns cometem. Me afastam. Vou tentar viver sem Deus. Entendeu? Eu nunca me afastei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como alguém chamado por Deus, selado com o Santo Espírito, consegue viver longe da presença de Deus. Na prática eu não sei. Eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar que deve ser uma vida natural, uma vida comum, uma vida sem glória, uma vida sem o sobrenatural, uma vida difícil. Está bem, bom Senhor? Olha para a continuidade do texto. Nós paramos no verso 2. Vai para o verso 4. Já vem a promessa aí. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo. O que está falando é o próprio Deus através do profeta. Eu de mim mesmo os amarei. Olha. A predisposição de Deus de restaurar esse caído. Eu os amarei. Vem. Porque a minha ira se apartou de... Verso 5. Vem comigo. Vem comigo. Serei maior Israel. Como que, igreja? Orvalho. Como água. Olha aí, Deus. Novamente na vida de uma água, muito bem. Como orvalho. E ele, esse restaurado, que Deus está trabalhando, está renovando. Ele florescerá. Amém, bom santo? Como lírio. E lançará as suas raízes. Como o centro do límpano. Verso 6. Como estão entendendo? Aí é uma promessa. Se afastou. Esfriou. Está longe de Deus. Está enfraquecido. Mas Deus diz. Eu o amo. Eu o restaurarei. Eu virei com a minha água. Você será fortalecido. Florescerá. Florescerá. Que promessas maravilhosas. Eu não quero passar por isso. E tenho que me afastar para ser restaurado. Mas eu sei que é uma realidade possível. Porque muitos passam por isso. Nós temos que ter palavras de consolação para dar aos nossos irmãos. Você tem que dizer para ele, irmão. Volta para Deus. Volta para Deus. Ele é amoroso. Ele é poderoso. Ele quer e pode te restaurar. Não só quer, como tem o poder para te restaurar. E o caminho está aí nessa passagem maravilhosa, linda. Você como planta. Como planta que nós somos na figura. Longe. Com as raízes longe das águas. Vai crescer. Vai ressecar. Vai puxar. Vai acabar morrendo. Precisa voltar para perto das águas. Amém, consolação? Falando no verso 6, né? Olha que lindo aí, ó. Verso 6. Estender-se-ão os seus ramos. Olha você voltando até ramos. Mas tudo que for no ramo, bem as frutas. Amém? Estão chegando? Consegue imaginar aquela planta, né? Que a Renascença ficou no sol. Já não tem mais cores. Quase não tem cores. Está feia, né? Magrinha. Não tem fruto. Mas a palavra de Deus fala em inovação. E fala de brotar novos ramos. E nesses ramos dá fruto. Deus é poderoso para fazer isso, irmão. Amém. Coisa maravilhosa. Que a palavra de Deus diz. No verso 6. Estende-se-ão os seus ramos. E o seu esplendor será como o da oliveira. A sua fragrância como a do livrador. Verso 7. Vamos lá, irmãos. Deus. Os que se assentam de novo. A tua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal. E florescerão como a virgem a sua fama. Será como a do vinho do líbano. Tudo novo. Tudo renovado. Tudo frutificado. Amém com o santo? Olha como é que Deus faz com o povo de Israel E ele está usando a figura Pobo de Israel Seu povo O povo de Deus tem tendência a se desviar de Deus É fato Quem conhece a Bíblia Eu não estou sendo preconceituoso Eu estou soltando uma certeza a ele Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse E você vai ver que a natureza humana É tendenciosa e afastada Entendeu? Não é porque nós vamos fazer o mesmo oração Porque todos nós Precisamos de aproximação Maior de Deus Eu não estou aqui julgando Nem medindo Quando você se consagra, quando você ora Eu estou dizendo que independente Do quanto você já tem Intimidade com Deus e ora A igreja de modo geral Precisa se aproximar mais Precisa ter mais momentos com Deus Mais frequência E mais intensidade Quantos quiserem Porque isso é vital, irmão Estamos vivendo um tempo De dificuldade Todo mundo já falou isso várias vezes É crise É caos É medo E aquele que fica longe da frente de Deus A tendência não é manter o seu frescor Não é manter a sua forma Sua formosura Não é? Que ficou uma planta Não é a tendência? Vai começar a murchar Vai começar a perecer A sua beleza O seu verdor É aquele estado de verde Começa a ficar amaremado E o próximo estágio É o marrom É a morte Vamos estar entendendo Amém, amém? Amém, amém de Deus Eu fico encantado Como é que Deus usa figuras como essa Para exemplificar o estado espiritual do seu corpo É Deus maravilhoso, não é? É uma figura clara Simples Objetiva Todo mundo entende Então Deus promete, irmãos Que serão vivificados Amém? No verso 7 Florescerão E se ter a sua fama, né? E a sua fragrância O ameiro será restaurada Amém, monstro? Agora sim Agra por favor o livro de Jó A irmã do Anse O povo que é aquele canto Que nós cantamos no início Nesse culto É baseado nessa passagem bíblica Jó capítulo 14 Verso 7 Jó 14, 7 Quantos já estão entendendo Que Deus colocou no meu coração Para essa igreja? Amém? Quem é o manancial das águas? É Deus A água que Deus tem para nós Eu sou santo espírito Mas mesmo sendo povo de Deus Alguns se afastam No manancial das águas vivas E vivem uma vida independente de Deus Eu não compreendo, irmão Eu sinceramente não entendo Como o irmão João Sérgio Eu tenho certeza Que Deus está no seu melhor momento Estão afastados de Deus Coincidentemente Quando estavam fazendo esse sermão Lá de fora da minha casa Os vizinhos colocaram lá uma música Uma música do mundo Sempre chega em nosso ouvido, né? Como se lembra daquela cantora E atriz Wilton Henrique Hilton Não é americano? Tem um filme muito famoso dela Quarta-Costas Com Kevin Costner Sabe o que? Você é quem é um pouquinho mais velho, né? Mas é de 90, irmão Mas é de 90 Mas nunca a gente já viu Que o reprise, não é? Que o Quarta-Costas E ela tinha uma voz lindíssima Wilton Henrique Hilton Ela cresceu Num lar cristã A voz dela Era presente de Deus Dono de Deus Mas ela cantou Em muito coral Na igreja dela Depois o esterrismo Foi se afastando de Deus Se afastando de Deus E sabe como ela veio Aperecer a morrer, irmão? Ela morreu De uma overdose Na banheira Sufocada No próprio vômito Começou cantando Na casa de Deus Morreu Miserávelmente Sufocada No próprio vômito Afastada de Deus Cheia de droga Não sei se de cocaína Não sei qual é a droga Que a vitimou Percebam, queridos É muito grave É dramático até Aquele que começa Na presença de Deus E depois Se afastam de Deus Hora o risco De morrer De morrer de maneira Terrível Porque abriu mão Das coisas de Deus Amém? Mas Deus tem promessa De revolução De restauração Eu quero que você veja Esse livro de Jó Capítulo 14 Verso 7 14 e 7 Palavra maravilhosa Linda Poderosa Para aquele que crê Vamos lá Na chegada Jó 14 e 7 Até o verso 9 Que puderem Com o pastor Estamos chegando Até na reta Final do sermão Não é longo do sermão Vamos lá Porque 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 a igreja A esperança Para a árvore Pois Mesmo Porta Presta atenção Que a árvore aí Sou eu e você Amém? E quanta árvore aí Na figura simbólica E profética Sou eu e você Mas bastou Mas se já tiver Cortada Não é? Se já tiver Bem mal A palavra que Deus diz A esperança Amém? Figura de um tronco Que foi encerrado No meio A esperança Quando já viram Um tronco Serrado Bem perto da raiz Colocar o retorno Quantos já viram Diga amém? O retorno Fica aquele seco Da árvore A árvore Às vezes era grande Larga O seco dela E no meio Suja um brotinho Verde No meio do caule Cortado É a figura Do retorno Deus faz Retorno Não importa Que a árvore Esteja nesse estado Deus é poderoso Para que avivar Esta árvore? Compreende irmão? E agora Eu quero perguntar A você O seu íntimo Como está A sua árvore? Quem é você? Você é uma árvore Como estão As suas raízes? Como está O seu calme? A sua firmeza? Como estão Os seus ramos? Vou perguntar melhor Como esses ramos Produzem frutos Para Deus? Presta atenção Eu faço Uma autoanálise Talvez você Já foi mais Curtido Em outro tempo Talvez você Já foi mais Fim Do seu calme Em outro tempo Observe As suas raízes Vê se elas Não se afastaram Da presença De Deus Vê se você Não diminuiu A intensidade De as suas orações E a frequência Vê se você Não diminuiu A comunhão O que vai acontecer? Vai ter Feito na sua árvore Você está entendendo Diga-se Eu sou Uma árvore As minhas raízes Tem que estar Firmadas Junto às águas Junto às águas Junto ao Espírito Santo De Deus Amém Sem isso Eu não vou perecer Mas a esperança Essa palavra De renovação Já parece Que a árvore Já morreu Mas vai vir Um renovo Porque a esperança Para a árvore Pois mesmo Cortada Ainda Se renovará E não Cessarão Seus reventos O renovo Virá Verso Oito Vê aí comigo Se envelhecer Na terra A sua raiz E no chão Morrer O seu tronco É aquela árvore Que você diz assim Essa da ilha Não dá mais nada Não tem jeito Mais para essa árvore Até a raiz dela Está ressecada Mas Deus É o Deus Na segunda chance Deus é o Deus Na terceira chance Da quarta Da quinta Da década Deus quer renovo Amém Amém Quero que você saia daqui Com essa esperança No coração Talvez você Não precisa de renovo Você está construindo Amém Mas eu tenho certeza Que você conhece Algum irmão teu Algum dos nossos irmãos Que precisa de renovação Vai com essa palavra De renovo Para ele Em nome de Jesus Quase esses textos Toma posse Dessa palavra Passa para o coração dele Talvez ele diga Para mim não tem mais jeito Eu me afastei Eu estou em pecado Eu estou andando Muito longe da luz Você virá Ele Meu irmão Deus é teu De renovação Deus é teu De renovo De milagre Ele pode Reavivar seu coração Amém Em nome de Jesus Eu tenho certeza Que essa palavra Alcança todos nós Aqui nessa noite Porque quem está firme E verde E frutífero Não precisa de renovo Não tem sentido Daquilo que Precisa muito de renovo Amém Tuas raízes Já estão ali Firmadas Glória a Deus Mas traga essa palavra Ao coração daquele Que precisa Verso 9 Aí diz assim O nosso Patriarca Jó Vamos lá Ao cheiro Das águas Brotará E dará ramos Como a planta Nova Ao se aproximar Da água Do Senhor Ao cheiro Das águas Brotará Basta se aproximar Do Senhor Reaproximar Amém 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 Abre por favor Sua vida Agora em Salmos Capítulo 92 Verso 12 Salmos 92 Verso 12 Até Ao verso 15 Salmos 92 12 Até Ao 15 Quero reafirmar Mais uma vez A figura de Deus Com a intenção De renovar A nossa Abertura Nos tornarmos Vissosos Novamente Então não sei Qual é o estado Da sua alma Não sei como é Que está Você com uma árvore Mas Deus Tem renovo Para cada um de nós Uns menos Outros Precisam de muito mais Talvez alguns Só um pouco Outros Precisam de quase Uma ressurreição Amém Mas há renovo Qual é que são Maravilhoso Salmos 92 12 Quantas estão Colando o texto Diga bem A palavra de Deus Diz assim O justo Florecerá Como a Palmeira Crescerá Como o cedro Noribano Olha aí Comparando a cada um De nós Os justos Como a planta Como a árvore Verso 13 Vamos lá igreja Plantá-los a onde? Na casa Do senhor Onde é que está plantado? Na casa Do senhor Florecerão Dos átrios Do nosso Deus Volta aqui mais Irmãos Não tem como Permanecer Verde Vissoso Frutítero Longe Da casa De Deus É lógico É lógico O próprio Deus Mas aqui o salmista Especifica O lugar Onde a pessoa Florece É na casa De Deus Dos seus Ateus Qual a coisa De você Existe uma Cama Imensa Cada vez Alguenta mais De um Contingente Evangelico De desigrejar É desagradável Falar sobre isso Mas é tão Necessário Que esses Desigrejados Continuam Crescendo No meio Do povo Cristão Evangelico Pessoas Que se percepcionaram Com alguma Liderança Cristã Algum Pastor Líder Que conectou Um ato Pessoas Que se percepcionaram Na igreja De alguma Poco Um irmão E aí Vai aumentando O contingente De pessoas Desagregadas Da casa De Deus O Senhor Vem na sua Benção No meio Da congregação Quanto se pode Dizer Amém Jesus Passeia No meio Da igreja É onde Estiverem Dois Ou três Reunidos Em seu nome Eu não estou Falando de Templo Eu estou Falando de Congregação De mais De dois Ou três Quanto se Dizer Amém Tem gente Que confunde Pensa que nós Somos Idosos De templo Não tem nada A gente Sem idosos De templo Sabe qual é a Igreja Aqui irmão É eu e você Somos nós Sabe qual é a Alegria Ver cada um Dos meus irmãos Na casa do Senhor Seja aqui Nessa construção De alvenaria Seja no relento Seja na Seja no rio Seja no rio Seja na Seja na Praia Onde tiver Igreja Reunida Ali está O Senhor Amém Então preste Atenção Nós estamos Indolatrando Templo Nós estamos Indolatrando Prédio De igreja Mas é muito Triste Quando vemos Que alguém Que antes Caminhava Na frente Do Senhor Se afasta Da congregação O livro de Hebreus Diz Quanto mais Nós discernimos Está chegando Aquele dia Não devemos Deixar De congregar Tanto mais Como o ventes Que vai se aproximando O dia de Cristo O dia da ira Do Senhor Quanto mais Perto da luta De Cristo Mais devemos Exaltar Mutualmente Uns aos outros Para perseverança Na congregação O isolamento De um cristão É uma coisa Triste Foi dito aqui Talvez Alguém Que se afaste Por causa De sentimento Bárbara Não é tristeza Mas esse afastamento Será Previdamente Maléfico Para esse cristão Porque ele Vai se afastar Da comunhão Vai se afastar Daquilo que Deus Preparou para ele Um lugar Na sua casa Eu estou firmado Não Numa congregação Humana Eu estou firmado No corpo Do Cristo Você está firmado No corpo De Cristo Amém Como santo E sair da frente Do Senhor É caminhar Para se tornar Árvore Seca Se vida Não deixe De congregar Tanto mais Quando você Percebe Que o dia de Cristo Está se aproximando Quanto mais Perto E quanto mais Calamidade O Senhor trouxer De juízo Nessa terra Mas devemos Exaltar o nosso Senhor Volta Para casa Irmão Eu te amo Eu quero você Do meu lado Eu quero você Na congregação Dos santos Volta Para sua casa Espiritual Não fique longe Não fique longe Da casa De Deus Amém Porque o Senhor Ordena a sua bênção No meio da congregação O salmo De Vamos voltar Para o salmo Verso 14 Mas vamos voltar Para o verso 13 Para reafirmar O que ele disse antes Plantados aonde Igreja? Na casa Do Senhor Onde é que você Vai ficar Florescendo Na casa Do Senhor Florescerão Dos átrios Do nosso Deus Verso 14 Vamos lá? Na belice Darão ainda Frutos Serão cheios Da seiva E do verdor Olha que coisa boa Deixa eu dizer uma coisa Para os mais idosos Não é? A gente tem um pouquinho Mais idade que eu Não existe Aposentadoria De Deus Na casa do Senhor Amém Irmão? Não existe Aposentadoria De Deus Na casa do Senhor É a passagem Para isso É irmão Não souber A gente mais Para dar fruto Não Eu estou muito cansado Para ser Renovado Não Palavra que garante Mesmo se for Doce Se for velho Vai reverdecer Vai dar fruto Porque está ligado A vida verdadeira Que é Cristo Amém Amém Vamos voltar no texto Essa é para os meus Mais anciãos Verso 14 Na belice Tirar Irmãos Darão ainda Frutos Serão cheios Da seiva A seiva É o fim do Senhor Através Do ramo Que nos reverdece Que nos torna verdes De novo E de verdor Verso 15 Para anunciar Que o Senhor É reto Ele é a minha rocha E nele não há Injustiça Amém Com o Santo O Santo Palavra que Deus diz Que ainda que esteja Acortado Reverdecerá O retorno Procurará Deus Renova Qualquer Um Dos seus Espíritos Deus é poderoso Para restaurar Deus é poderoso Para as suas águas As águas Do seu Espírito E eu não sei Volto a perguntar A você Faça uma outra análise Como está Você como planta Como árvore Como estão Tuas raízes Como estão Os teus ramos A fruto Dos teus ramos E perceba Se você estiver Percebendo Na sua própria Condição Uma certa Fraqueza Está percebendo Na sua condição Que não está Tão verde Quanto poderia estar Está percebendo Na sua constituição Que há muito tempo Você não vê Um fruto Eu quero dizer Você não é uma palavra De condenação Nem de reprovação Eu quero dizer Você é uma palavra De esperança Há esperança Para todos nós Amém Amém Você pode se renovar Todos aqui Podemos aproveitar Nas águas Do Espírito De Deus Para sermos renovados A igreja Filho do Reino Vai rever Amém Isso não é víbora de linguagem Não é O processo Que Deus está estabelecendo No meio de nós De busca De consagração De oração Vai tornar a igreja Verde Poderosa Forte E frutífera Para a glória do Senhor Guarda Essa palavra Tão simples No teu coração Deus Retovará Esta igreja Deus Retovará Os ramos Desta casa Deus Retovará As raízes Daqueles que hoje Estão enfraquecidos Em nome De Jesus Amém Eu creio Eu sou ouvido Pela fé Não pelos meus olhos Com o tempo Existem pessoas Irmãos sócios E eu oro Até o dia de hoje Para que sejam renovados Oro por intensidade Oro por vários jovens Que foram criados Nesta casa E hoje se encontram Fora da frente do Senhor Eu oro Às vezes parece Que não tem jeito Nós vemos alguns Desses bem perdidos Mas eu continuo Eu creio Na renovação E na restauração Desse irmão Eu creio Na restauração Dos nossos jovens Que estão no mundo Bebendo Longe de Deus Nas trevas Em prostituição Eu creio Que eles podem Se restaurar Eu não desisto Daqueles que se afastarem Da casa dos meus Amém Eu não desisto Dos nossos irmãos Que estão agora Ao invés de estar Na casa de Deus Na presença do Senhor Talvez vendo Uma televisão Talvez acompanhando Noticiário Mortífero Imortal Da Covid Porque as pessoas Mata 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 A esperança Do ouvir De mortes De mortes De mortes De mortes E um ser humano Aguenta isso Todo dia Ao invés de estar Aqui na casa do Senhor Receber uma palavra De fé Uma palavra De renovação Existem irmãos nossos Talvez vendo Alguma coisa Que não deve Na TV Na internet Existem irmãos nossos Longe Muito longe Na casa de Deus Talvez Num bar Agora Talvez Uma casa De show Eu quero que você Pense alguns deles Nesse momento Antes de nós orarmos Gostaria que você trouxesse Sua memória No seu coração Alguém Que está afastado De Deus Que é do Senhor Traga a memória No seu coração Por favor Começa a pensar Nele Nessa hora Nela Neles No plural Porque nós Somos Impelidos Por Deus A receber uma palavra Como essa Que talvez Para você Não faça muito sentido Pastor Eu estou bem Eu estou orando Eu estou buscando Eu estou firme Eu estou forte Glória a Deus Mas pensa Na que aquele irmão Também disse Que era forte Também disse Que estava firme Quantos amês Ele pronunciou Para os seus lados Quantos glórias Aleluia Ele pronunciou Para os seus lados E hoje está lá fora Andando O caminho perigoso Da morte Nas trevas Em nome de Jesus Pensou neles Pensou nela Eu queria que você Nesse momento Orasse por essa pessoa Aí onde você está O seu íntimo Aí Comecei a levantar a voz Mas faz o calor A Deus Para a vida Dessa pessoa Ou dessas pessoas Às vezes É um teu parente É uma esposa Afastada Uma esposa Afastada Um filho Ora por eles Nessa hora Em nome de Jesus A esperança Para ele Amém 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 Obrigado.